Agora, se você já assistiu toneladas de namastê, se você já viu aqueles vídeos de psicologia védica, se você já viu aqueles vídeos de curso de alimentação e desintoxicação, se você está assistindo um montão do canal há um tempão, se você já trabalha como terapeuta Ayurveda, se você já fez outras formações de Ayurveda, por que fazer o Ashwini Ayurveda? Ah, eu já fiz formação há dois anos no Brasil, na Índia, etc. E por que eu devo pensar em fazer um novo curso de Ayurveda? Básico. Bom, a questão é que para a gente, o Ashwini não é um curso básico, não é um curso avançado, não é um curso pós-doc, ele é tudo ao mesmo tempo, juntinho. A ideia do conhecimento védico é que o processo de aprimorar o olhar diante do que você é capaz de enxergar já, é o que faz você crescer. Depois de um determinado tempo, que você já leu toneladas de David Frohler, levar-se ao lado e qualquer coisa que seja, é preciso um segundo olhar sobre um tema que, a princípio, é básico, mas o olhar sobre o tema é aprofundado. Então, as pessoas que já estudam Ayurveda há mais tempo, muitas vezes têm uma dificuldade de manter um processo de estudo consistente. E a ideia do Ashwini, da comunidade Ashwini, é fazer com que estudar Ayurveda é um processo para a vida inteira. A gente nunca vai parar de estudar Ayurveda. E a gente nunca vai parar de revisitar, questionar, refletir, ressignificar muitas das coisas que a gente estava aprendendo. Por exemplo, quando eu comecei a estudar com o Sanjay, e ele, isso faz uns três anos, e ele falou, ah, o que é isso no Ayurveda? O que é aquilo no Ayurveda? O que é isso? Começou a falar um monte de nomes em sânscrito, eu no Boieixo. Eu passei a necessitar de revisitar todo o meu Ayurveda e fazer um retrofit nele. Então, para quem está estudando Ayurveda há mais tempo e tem interesse em estudar um Ayurveda voltado pelo sânscrito também, tem interesse em estudar um Ayurveda amparado numa discussão filosófica, o Ashwini também abre espaço para esse tipo de participação e é bem-vinda. Porque, ao mesmo tempo em que o básico precisa ser revisitado, o avançado precisa ser apontado. Nesse processo dessas duas coisas se misturarem, é que a pessoa, ao mesmo tempo, olha o simples de uma forma mais profunda, mas também projeta telescopicamente o simples de uma forma mais avançada. Então, se você já estuda Ayurveda, fica tranquilo, várias pessoas que já fizeram cursos de formação, seja no Brasil ou na Índia, vem fazer cursos com a gente também e sempre dá um feedback. Nossa, isso daqui aprofundou e consolidou muito do meu Ayurveda e me ajudou muito a ter mais segurança para fazer atendimento. É isso pessoal, você que já conhece a gente. Namastê.